E por falar em rodovia, gente, a Polícia Rodoviária Federal vai intensificar as fiscalizações das rodovias que cortam Mato Grosso do Sul, entre elas a BR-262 e a BR-158, em virtude dos feriados que estão previstos. Nesta semana vamos ter o Feriado Nacional de Corpus Christi e na próxima semana o Feriado Municipal em comemoração ao aniversário da cidade. Vamos acompanhar a reportagem. A operação Corpus Christi será realizada pela Polícia Rodoviária Federal em todo o Brasil entre os dias 7 e 11 de junho. O principal objetivo é fiscalizar rodovias durante o feriado prolongado devido ao aumento de veículos nas estradas. Em Três Lagoas, o monitoramento será feito na BR-262 e BR-158. O coordenador da Delegacia da PRF de Três Lagoas explica como será a operação na região leste do estado. Devido ao aumento do fluxo de veículos na rodovia, nós estamos colocando equipes extras para fiscalizar em todo o trecho, garantindo a segurança dos usuários que estarão transitando pelas nossas rodovias federais, para que eles possam terem uma viagem tranquila, uma viagem segura até os seus destinos. Os principais destinos dos condutores, segundo Torres, são viagens para municípios de Mato Grosso do Sul e para o interior paulista. Muitas famílias também aproveitam a região dos ranchos, que é bastante frequentada em períodos de feriados. Além dos veículos de passeio nas rodovias, os condutores também devem ficar atentos com os veículos de cargas. Muitos motoristas passarão pelas rodovias de Três Lagoas e do Mato Grosso do Sul durante o feriado prolongado de Corpus Christi. E a principal orientação da PRF é que os motoristas tenham cuidado e atenção nas estradas. Nos cinco dias de operação, agentes federais vão manter o reforço nas rodovias e o foco está no combate ao excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e embriaguez ao volante. Imprudências como essas que colocam em risco a vida dos condutores e passageiros. Então a fiscalização contará com radares, etilômetros, evitando ultrapassagem proibida e excessos que podem aí trazer prejuízo aí, tanto material como vidas que podem se perder durante uma colisão, um acidente trágico aí em nossas rodovias. Os condutores precisam ficar atentos aos cuidados que devem ter antes e durante o trajeto. Entre eles, está verificar se o veículo possui condições necessárias para realizar a viagem e documentação em dia. A orientação é viagem descansada, descanse para viajar, respeite os intervalos de parada, a cada três horas é bom dar uma parada, dar uma esticada ali nas pernas, olhe a documentação do veículo, as condições de freio, obedeça a velocidade da via, isso é importante, ultrapassagem de segurança e aqueles que vão para o lazer, para a diversão, se beber não dirija.